O Banco Central divulgou que no terceiro trimestre a economia teve um crescimento de 1,36%. É o chamado IBCBR, índice que funciona como uma prévia do PIB e considera três setores, serviços, agropecuária e indústria. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em setembro, a tendência também é positiva e aponta para um aumento da atividade econômica de 2,34%. Além do Banco Central, outras instituições projetam o PIB no país, mas o índice oficial é divulgado pelo IBGE.